Fala, Ezequiel no Brasil! Então eu tô aqui de volta pra explicar pra você como a fazinha vai funcionar. Então lembrando que a fazinha vai durar do dia 27 de fevereiro até o dia 7 de março, certo? E aí o que vai acontecer? Uma vez que você entra aqui, você vai encontrar todas as áreas. E aí você só vai clicar na área que é a tua área, claro, e lá você vai encontrar todos os materiais, todos os vídeos que são referentes à sua área, certo? Então você vai assistir cada um deles, ao fim você vai encontrar o questionário que você vai poder se certificar. Lá também você vai encontrar o Output com todos os materiais que ele tem de cada um dos vídeos que a gente fez, beleza? Então é muito simples, assistir os vídeos e responder o questionário ao final aí, beleza? Então clica na sua área, assiste os vídeos, responde o questionário e se certifica, tá bom? E aí tem um link ali também pra poder mostrar pra você aí se você conseguiu se certificar ou não, batendo um mínimo de 80% de certificação, fechou? Então é isso, é assim que a fazinha vai funcionar. Lembrando que é do dia 27, é o dia 7 de março, fechou? Então vamos grande se certificar, coração!